É isso daí, rapaziada. Quarta-feira hoje aqui em Abricones, litoral norte de São Paulo, São Sebastião, Brasil. Como vocês podem ver aí, tem um balancinho, um micro balanço de sul com sudoeste e com o vento aqui de leste. Beleza, rapaziada? Essa ondulação está com a tendência de crescer durante essa semana aí. Amanhã tem algumas maiores, com a direção de sul com sudoeste e com um terrauzinho de leve de nordeste. Beleza, rapaziada? Segundo a previsão do site do Surf Guru, teremos umas boas ondas aqui para a diversão e para o deguste da galera. Valeu? É nóis que tá. Fiquem na paz de Deus. Boa quarta-feira a todos. Tamo junto. Aloha! Esse meu boletim tem o apoio da Quimical, Surf Reparos, Pico da Serra, Código Local, Condomínio Surfrué, Parafinas Magic Island, Pirata Pizzaria, Buzz e Torturismo e Capitão Bola. Valeu, galera! Aloha! Tchau! 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 Tchau!